Oi, meus amores! Estou de volta aqui hoje com uma coisa que você já me pedindo muito, faz tempo que eu não faço no canal, que algumas amigas e minhas amam, que é esse outro lado aí, que é resenhas e dicas de livros, né, gente? Eu costumo dizer que ler a gente viaja do mundo sem sair do lugar, tá? E é exatamente isso, tá bom? Então, hoje eu vim aqui pra vocês, pra falar pra vocês, tá? Estou aqui de Mulher Maravilha, porque a gente, que é mulher, a gente é uma maravilha, porque a gente suporta muita coisa, a gente dá luz, né, a gente é uma pessoa incrível, maravilhosa e única. E hoje, se você é novo, já se inscreva, ativa a notificação pra ficar por dentro de tudo, tá? Se você já é inscrito, muito obrigada e bora assistir o vídeo até o final. Eu trouxe pra vocês a dica dessa leitura, que é do José Roberto Pereira Nascimento, Profecias de um Nobre Coração, ele é um escritor brasileiro, mineiro, e aonde adquiri os livros? Eu vou deixar o link aqui da onde eu adquiri, é o de que na Amazon, que era o valor mais barato e entrega mais rápida, porém ele tem em outros lugares, aí eu vou deixar o Instagram dele, né, do escritor, do autor do livro, e o link também de compra, se vocês quiserem comprar em outro lugar, daí vocês entram em contato, tá? Gente, olha aqui para tudo, olha esse meu colar de borboleta e caldo de sereia, que lendo, apaixonada estou. Vou ler pra vocês aqui, ó, as palavras que laço tem de ser palavras sinceras, pois seria um abuso a confiança conquistar a atenção do outro, se debaixo da casca das palavras eu não expressar sua verdade, dá uma. Escrevo muito pelo Espírito Santo de Deus, para ser capaz de buscar sempre dar o melhor de mim, desprovido de qualquer vaidade, né? Está atrás do livro, tá? Dentro do livro tem sobre família, tá? Tem sobre descrição, mãe, dia do trabalhador, que a gente merece, ó, mãe, amor incondicional. Ser de amor supremo, pois não há primo que pague o amor de mãe, que sabe muito de cada filho. Então, assim, você pode comprar o livro e transcrever, né, para mandar aí para alguém pedaços de poemas e poesias aí, para o dia do trabalhador, para a sua mãe, para a amizade, como especial traduzir em palavras a grandeza da representação do que vive no sentido da verdadeira amizade. Dedicar para os seus amigos, respeitar os seus semelhantes também, saiba balizar sua conduta, que também tem sobre isso, interagir sem coagir. Sobre a mulher, obra divina que encanta qualquer ambiente, linda por natureza, rainha de um lar, mulher amiga, professora, mulher mãe, não importa, serás sempre magnífica em seu ofício. Viu que eu falei que a gente é maravilha? A gente é tudo isso, gente, então tem isso também. Tem sobre o Natal, tem o que realmente tem sentido, nossa trajetória pelo universo, o verdadeiro sentido da vida. Esteja consciente dos valores e deveres humanos, faça sempre o bem, sem importar a quem. A capacidade de amar o próximo, pondo em prática um dos maiores mandamentos, né, que Deus mandou amar o próximo. Quando reclamar, reclame de você mesmo. Quantos bons dias deixou de dar, julgou sem escutar. Se achou autossuficiente, mas não foi capaz de entender o que cada um sente. Isso é muito importante, no mundo de hoje, principalmente na internet, a gente tem muito julgamento, né, esse linchamento virtual, cancelamento virtual. A gente não pode mais ter nossa opinião, né. Ah, e se um é da tal partido, o outro não pode ser um amigo, não é assim, gente. Cada um pode gostar da cor que quiser, votar em quem quiser, porque é uma escolha. É torcer pro time que quiser, gostar da cor que quiser. É que nem super-herói, né, eu gosto da Mulher Maravilha, você pode gostar de outro heroína, e meu filho gosta do Homem-Aranha. E tá tudo bem, gente, a gente pode continuar o nosso ciclo de amizade, nosso convívio normal, né, sem precisar estar fazendo esses julgamentos. Então, ele tem muitas palavras muito bonitas mesmo do coração, que serve pra gente refletir, tá. Tem o altruísmo versus o egoísmo, tem a importância do relacionamento interpessoal, também é bem importante você ler. Tem como quem cuida da mente, cuida da vida, a cada amanhecer celebra a alegria de um novo viver, é exatamente isso. Hoje a nossa saúde mental não anda boa, da maioria das pessoas, devido a isso, né, ao meio virtual, ao meio que a gente convive com pessoas tóxicas, tudo isso nos faz mal, né. Então, vamos cuidar da gente, vamos ler, né, vamos enriquecer nosso conhecimento. Eu sempre gostei de ler, eu digo que a leitura já me fez conhecer muito, poder escrever melhor, falar melhor, me expressar melhor, tudo por leituras. E a gente hoje tem livro pra tudo, gente, pra criança, né, o infantil, pra infanto juvenil, pra adolescente, pra adulto, tem livro de ajuda, tem livro de instrução, livro pra todas as áreas, não importa sua crença, sua religião, tem pra todos os gostos e todos os bolsos. Então, são leituras muito importantes. E eu gosto muito de leitura que traz uma mensagem, que a gente possa refletir, que a gente possa crescer internamente. Por isso que eu vim dedicar pra vocês essa leitura aqui do José Roberto, dizer que eu fiquei muito feliz de ler, que eu super aprovei as suas palavras. Eu vejo, assim, muito carinho nas suas palavras, muito... veio de dentro mesmo. Eu acho, assim, que você escreveu num momento muito inspirado. E é uma honra ter mais um escritor brasileiro começando aí no mundo, né, do livro. Então, vamos valorizar também um pouquinho aqui, né, que a gente tem tantos, tantos, tantos autores brasileiros incríveis. Vamos conhecer a nossa oportunidade, vamos ajudar, investir na cultura, comprando um livro. Eu mesmo gosto de... ele também tem no digital, tá, pra quem gosta, pra quem tem os negócios aí de leitura digital. Mas eu gosto de... ainda gosto e prefiro livro físico, mas também tem digital, tá bom? Gente, hoje era essa a minha dica, era esse aí o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Vou deixar aqui o Instagram do autor, do escritor do livro, profecias do nome e coração. Link é onde eu adquiri também, tá? É um preço bem bacana, chega super rápido, é um material muito bom, livro. Que vale a pena até você comprar pra presentear. Quem sabe aí presentear alguém que você gosta muito. Super beijo e até o próximo vídeo.